Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e finalmente estou dando início ao videozinho de resenha dos produtos novos Pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas no mês de junho e no mês de maio eu fiz algumas comprinhas de produtos que vocês queriam que eu trouxesse resenha aqui pro canal e finalmente estou aqui pra poder dar início a essas resenhas Caso você não tenha assistido, eu tenho dois vídeos onde eu mostro as suas comprinhas, o valor, onde eu comprei e tudo mais Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, no card e aqui embaixo no box de informações caso vocês tenham interesse em assistir E pro primeiro vídeo eu trouxe a linha Cavalo Forte da Haskell que só pra dar um spoiler pra vocês eu estou apaixonada por ela Então se vocês estão curiosos pra saber tudo que eu achei, todas as informações sobre esses produtos é só continuar assistindo Eu conheci a Haskell através da Bia do canal Ficando Gata Ela sempre falou muito bem de todos os produtos, inclusive os esmaltes que é um outro item que eu quero muito testar aí futuramente E aí com isso dela sempre ficar falando bem acabou me dando vontade de testar E aí quando eu fiz uma publicação aqui na comunidade do YouTube e coloquei uma caixinha de sugestões lá nas histórias do meu Insta Com certeza a maior linha que eu recebi pedidos pra trazer resenha era Cavalo Forte E aí quando eu vi aquilo eu falei assim, bom, é agora, vou comprar que não tem erro E aí eu comprei A linha Cavalo Forte é composta por seis produtos que são Shampoo, condicionador, a máscara, o selante de pontas, levin e o complexo fortalecedor Eu só não comprei o complexo porque não fiquei muito interessada por ele Sem contar também que o preço é um pouquinho alto E sobre o preço, aproveitando que eu cheguei nesse ponto E quando eu estiver falando de cada produto eu vou colocar o preço deles aqui em cima pra vocês poderem acompanhar Essa linha é indicada pra fase de reconstrução do cronograma capilar e promete força, brilho e crescimento E também é indicada pra cabelos opacos, sem brilho e que são um pouco dificultosos pra poder crescer Os seus principais ativos são pantenol, biotina e queratina O pantenol ele ajuda a reter a umidade do fio Então o seu cabelo ele fica hidratado por mais tempo Ele age na redução das pontas duplas e também na recuperação dos fios A biotina estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo E ajuda também no fortalecimento do couro e impede a queda Consequentemente acaba ajudando no crescimento do nosso cabelo Já a queratina ela faz parte da estrutura do nosso fio porque ela envolve o nosso fio E ela dá resistência e elasticidade, o que ajuda a impedir a quebra dos fios Sem contar também que ela ajuda a devolver o brilho Independente dos produtos que eu irei usar Eu sempre faço a fase de pré-shampoo antes de iniciar minha lavagem Porque é uma forma que a gente tem de conseguir proteger o cabelo Principalmente as pontinhas contra a ação do shampoo E outra coisa que eu tenho gostado bastante de fazer É usar um shampoo neutro antes de iniciar a lavagem com essa linha Aí o que eu faço? Eu sempre lavo meu cabelo duas vezes com shampoo Independente do shampoo que eu vou usar A primeira aplicação eu uso um shampoo neutro E aí na segunda aplicação eu utilizo o shampoo dessa linha Ou de qualquer outra linha Eu tenho gostado de fazer isso porque eu sinto que o meu cabelo Ele fica mais limpinho e mais preparado Para conseguir absorver o máximo dos componentes bons daquela linha E tem funcionado bastante comigo Depois de ter enxaguado meu cabelo eu parto para o shampoo da linha Essa embalagem ela vem com 300ml de produto Mas também tem de 500ml e tem de 1 litro Ele tem um fundo perolado Mas com muitas partículas douradas Parecendo ouro Realmente eu me senti um pouco rica na primeira vez que eu vi A textura ela é bem cremosa para o shampoo Mas eu consigo espalhar com muita facilidade E também rende bastante Faz bastante espuma E eu sinto que a minha raiz não fica nem um pouco ressecada Só por isso ela já ganhou meu coração O pH do shampoo é 5.5 Que é um pH ideal para limpar sem agredir os fios Sem contar também que ele possui ativos que irão tratar e hidratar ao mesmo tempo Depois de massagear bastante eu enxago até tirar todo o produto e parto para a máscara Já a máscara ela é branquinha e tem uma textura bem consistente Do jeito que eu amo Na hora de aplicar eu vou espalhando despretensiosamente e enluvando bastante E depois eu separo no meio para ter certeza de que todas as partes receberam produto Aí eu vou lá e enluvo mais um pouco Uma coisa que eu preciso deixar registrada é que não é necessário usar tanto produto Na primeira vez eu usei muito produto e meu cabelo ficou pesado A minha embalagem ela vem com 500 gramas Mas também tem de 250 e de 1 kg Tem um cheiro razoavelmente forte Mas isso não me incomoda O pH é 3.5 Ideal para fechar as cutículas e manter a hidratação lá dentro por mais tempo O tempo pedido pela marca é de 15 minutos Então eu coloco a touca térmica Aproveito esse tempinho para me ensabuar, depilar E aí depois eu volto e parto para o condicionador Depois de enxaguar o cabelo e retirar o excesso de água Eu venho com um condicionador Ele também é bem branquinho e tem uma textura mais grossinha O que não dificulta na hora de espalhar A minha embalagem ela vem com 300 ml de produto Mas também tem de 500 e de 1 litro O pH também é de 3.5 E na embalagem sugere que você enluve os fios por 1 minuto antes de enxaguar Eu sinto que o condicionador complementa a ação da máscara Eu não mostrei, mas o meu cabelo fica extremamente macio depois de retirar a máscara E depois do condicionador ele parece uma manteiga de tão escorrido que fica Depois de terminar meu banho eu gosto de enrolar a toalha no cabelo Para açugar um pouco da água Porque eu não quero que o finalizador tenha dificuldade para enluvar os fios E aí eu venho com o Levin A textura é de um creme de pentear mesmo Tem proteção termoativada O que significa que as propriedades de proteção dele Só serão ativadas quando ele entrar em contato com uma fonte de calor O pH também é 3.5 Que é perfeito para selar as cutículas Nessa embalagem o Levin ali vem com 150g de produto Parece pouco, mas se você souber a quantidade certa na hora de aplicar Ele vai render muito Depois de aplicar por todo o cabelo e desembaraçar Que na verdade não tinha praticamente nada para desembaraçar Já que o condicionador deixou meu cabelo bem escorrido Eu espero ele secar totalmente Para depois vir com a chapinha e finalizar Hoje que eu estou gravando para vocês É o meu primeiro day after Então todos esses pedacinhos aí que vocês assistiram da minha lavagem Anteriormente foram gravados ontem E hoje eu estou aqui para poder mostrar para vocês Como meu cabelo está lisinho Alinhado e com brilho sensacional E eu deixei o melhor para o final Eu venho aplicar o último produtinho dessa linha com vocês Que é esse daqui gente, que é um selante de pontas E esse selante de pontas ele nada mais é do que um reparador Ele tem uma textura como se fosse um óleo misturado com silicone Eu gosto de aplicar bastante nas pontas Porque o meu cabelo absorve muito bem Sem ficar pesado E o que restou na palma da mão vai para o topo da cabeça Sem esquecer da franja A minha raiz é o último lugar que fica oleoso e sujo E uma coisa bem legal é que ele também oferece proteção tolar Agora que eu já apliquei o selante de pontas Que foi o último produtinho da linha Eu quero que vocês me digam o que vocês acharam no meu cabelo Desse resultado final Gente, eu consigo perceber que ele está super brilhoso Que as pontinhas estão super hidratadas Que ele está sedoso, macio A minha raiz, né, essa partezinha aqui próxima da raiz É o último lugar do meu cabelo Que começa a ficar com oleoso Com aquele aspecto de sujo Então eu não me importo nem um pouco de aplicar o produto aqui em cima Principalmente porque ele ajuda também com esses cabelitos quebrados Que eu tenho aqui em cima Nessa abalagem aqui, ela vem com 40ml de produto Que eu acho uma quantidade muito boa Porque se vocês forem pesquisar em reparadores de pontas Normalmente ele vem com 30ml Logo de cara eu posso dizer pra vocês que eu estou simplesmente apaixonada E de todas as linhas de reconstrução que eu já testei Olha que não foram muitas Essa com certeza virou a minha favorita São produtos que eu realmente consegui ver o meu cabelo se desenvolver Ficar mais forte e com brilho Sobre o crescimento Eu teria que testar por mais tempo, né Porque o cabelo ele não cresce da noite pro dia Mas como eu consegui perceber que o meu cabelo passou a quebrar menos Principalmente na parte que eu estou aplicando a máscara E também na hora de pentear, né Passar o finalizador e pentear Então eu acredito que ele deva ajudar sim no crescimento Sobre o preço É alto Alto que eu digo se você for comparar com produtos embeleza Salon Line, Skaf, Scala Mas pro que ele promete e cumpre o preço vale É claro que vai variar muito de estabelecimento pra estabelecimento Se você for comprar pela internet o preço vai ser um pouquinho menor Mas há a possibilidade aí de você ser cobrado pelo valor do frete De acordo com a quantidade de produto que venha dentro da embalagem Você vai pagar mais caro Mas assim, uma coisa que eu posso dizer pra vocês Eu não pretendo deixar de usar essa linha nem tão cedo Quando acabar eu vou comprar novamente Principalmente o shampoo Porque o shampoo eu acho que já está na metade da embalagem Então eu vou fazer essa reposição logo logo pra eu poder não ficar sem E se vocês fossem me perguntar agora Se eu indicaria Com certeza eu indicaria Eu acho essa linha da Haskell uma linha um pouco mais profissional do que Salon Line, Beleza, Scala Essas outras marcas Então eu acho que vale sim um investimento E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam da resenha de hoje Eu quero saber se algum de vocês aí que está me assistindo Já testou algum produtinho dessa linha Cavalo Forte Aqui tem shampoo condicionador Aqui tem o Levin Aqui tem a máscara E aqui tem o selante de pontas Eu quero saber se vocês já utilizaram outras linhas da Haskell Ou até mesmo os esmaltes Se vocês querem que eu traga a resenha de outras linhas da Haskell Deixem aqui nos comentários a linha para eu poder saber E se vocês têm alguma linha de reconstrução favorita Contem aqui nos comentários Porque eu também vou adorar saber Ou comentem qualquer coisa Que eu vou amar ficar papilando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau Tchau